Epa! Olha a... Epa! Epa! O sapato com a cara travada, abenço as asas Já fez dimensão de pente, mudando o ferreiro Fazendo a bestinha, abençando o bão-xauá Hoje é a vida, eu vou desde o mundo de mim É seu corpo aqui, eu sou do vencido E tem a cara e caturamos o Brasil Por isso que vamos de velho Se reino é o homem dessa banda Tá tomando o dançado, porque você tá parado O movimento do Brasil, o movimento do Brasil E entra a coisa boa O movimento do Brasil Tuba, eu vou desde o mundo de mim Imagina o companheiro Faz o banheiro, arruma tudo próximo aqui Tuba, você tá parado 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 Bem-vindos ao nosso O.T. Entre sorrir e nos cintas de casa Pode tirar o sapato ou colocar a gavata Já fez o ex-agentador de um corpo do terreiro Fazendo a festinha, a bênção do colchão Já fez o ex-agentador de um homem Fiquei a essa boca pra mim E a sua boca se liga a caricatura do que? Por isso que talvez se venha o seu corpo No mundo dessa banda Olhe os homens de rua Vai nos cintas de casa O meu nome no peito, o meu nome É a boca do seu nome no peito É com essa boa que surgiu O meu nome no peito, o meu nome no peito Mexeu, mexeu O meu nome no peito O meu nome no peito Feche o olho, feche o olho O meu nome no peito Iris O meu nome no peito, o meu nome no peito Olha a sua riqueira do milhão Vai! Eita! Tá vendendo o papel Que gostou, mas o que?